43 minutos, a gente vem repercutindo muito a história com os PROCONs como um todo em relação ao preço do combustível. A minha amiga tem outras coisas que também estão aumentando muito. Vem pra cá que é a informação ao vivo. Por exemplo, pra você fazer o seu almoço aí, como é que tá o seu gás? Diz que o gás já subiu de novo. Variação que pode chegar a 25% e tem diferença nesse preço, de cerca de R$ 25. Olha a diferença. Ela tá ao vivo e vai contar tudo pra gente. Fala, Polly. Ao vivasso, minha amiga Ani Gomes, de dona de casa pra dona de casa e também para todos os nossos telespectadores, uma informação super importante no que diz respeito à economia da sua casa. Isso porque houve uma pesquisa recente, viu Ani? Aconteceu ontem do PROCON de João Pessoa no que diz respeito ao valor do gás de cozinha, o de 13 quilos que a gente tem em casa, geralmente. Ani, alguns estabelecimentos comerciais estão fazendo a cobrança de R$ 99,00 e outros de R$ 125,00, isso para pagamento à vista, em espécie. Já no cartão de crédito, o menor valor encontrado, de acordo com essa pesquisa, é de R$ 109,95 e o maior valor encontrado é de R$ 130,00. É aquela história, viu Ani? Tem que pesquisar na tentativa, sim, de economizar. Ontem foram visitados pelas equipes do PROCON de João Pessoa 41 estabelecimentos em 26 bairros daqui da capital paraibana. Para conferir todos os detalhes dessa pesquisa e ver quais são os locais que estão comercializando mais em conta, basta acessar o portal T5. Agora, Ani, mandando um abraço aqui para Pedrinho Gás de Água, no bairro de Mandacaru, que abriu as portas aqui para que a gente pudesse ilustrar essa nossa entrada aqui tão legal no programa O Povo na TV. Eu volto com você aí, minha amiga. E o gás está acabando na tua casa? Minha filha, o gás eu estou fazendo tudo agora na panela elétrica, porque como baixou a bandeira, agora é bandeira verde, então está saindo mais em conta fazer tudo na tomada do que na boca do fogão. Já pensou? Obrigada, viu, Poli? Agradecer aí a todo mundo do bairro de Mandacaru. Alô, eu, Zilene, minha amiga de Mandacaru, audiência fechada aqui com a TV Tambaú. Eita, meu povo, só Jesus, viu? Mas espera aí, 12h46, eu vou dar uma dica de economia para você. Aliás, para você economizar e cuidar da sua visão. Bora!